Fala aí galera que acompanha o canal tudo bem com vocês hoje está aí trazendo mais um demake o demake do Resident Evil 4 galera quem puder tá deixando aquele likezão aí no início eu agradeço por demais e se for novo não se esquece de se inscrever no canal beleza não esqueçam que agora assista vídeos todos os dias a partir das 18 horas que putada deixando aquele like compartilhando eu agradeço por demais beleza agora acho que já falei demais né bora para o vídeo valeu até a próxima foi E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado! M***a! E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ei! Aqui! M***! Um forastero! Agarremelo! M***! 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 Agarremelo! M***! C***! Agarremelo! M***! C***! Agarremelo! Ah! M***! C***! C***! Agarremelo! M***! C***! Agarremelo! M***! C***! Agarremelo! M***! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?